Fala aí meu amigo Sandro, tô aqui pra mandar um alô pra esse grande brother aí, viajante, cicloviajante, viajante de mochila, viajante das galáxias. Tá aqui Sandrinho, ó, a combinha, tô trabalhando aqui em Ponta Negra, meu amigo, aqui no Rio de Janeiro, chama Maricá aqui a cidade. Tô aqui pra mandar um grande abraço pra esse meu amigo aí, pedir pra vocês também se inscrever no canal dele, que é muito legal, muitas boas vibrações, curtir lá, deixar o comentário. O Sandrinho é dos nossos aqui, um brother, um cara que eu conheci lá em Santa Catarina, em Florianópolis, e desse tipo de pessoa aí que a gente precisa desse mundo, galera. Mais pessoas assim, que espalha boas energias, boas vibrações, inspiração pra galera, passa adiante a história das pessoas. Eu sinto muito de não ter sido entrevistado por ele, porque no momento não deu certo de eu ser entrevistado por ele, mas eu ainda vou encontrar com ele por aí, valeu? Um grande abraço, Sandrinho, aqui é o Pablo, do projeto Kombi Let's Go, viajando a América do Sul de Kombi, vou até a Colômbia, e também aí quem quiser seguir meu projeto, só se inscrever lá e seguir no Instagram, Kombi Let's Go. Um grande abraço, Sandro, te quero muito, meu amigo, tamo junto! Bom dia, amiguinhos do canal Natureza Humana, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse humilde canal do Sandrinho. E eu estou aqui em Morretes, nessa localidade maravilhosa aqui, uma cidade fantástica. Quero agradecer de coração o Rafael e a Priscila, que foi o local onde eles me receberam em sua casa, com muito amor, muito carinho, e eu passei dias maravilhosos, descansei também. E hoje é domingo, estamos partindo agora pra Paranaguá. Vamos dar um pulo em Paranaguá, depois vamos, talvez, para Pontal do Sul, Matinhos, voltar a Itapuá, ficar uns dias lá e... no sentido Camboriú. Até dezembro tem que estar em Camboriú. E vamos se despedir, então, dessa bela paisagem, que é Morretes. Uma cidadezinha fantástica, ontem choveu bastante e hoje já deu uma abertura aí no sol. Está marcando chuva, né? E acho que vai limpar o tempo mesmo, mais lá por terça-feira. Aí vai limpar em todas as regiões aqui, né? Pelo menos uma semana nós vamos ter uma semana de sol. Então, eu acredito que eu vou trazer pra vocês aí imagens bacanas, né? De Paranaguá e lá pra frente de Paranaguá, com o dia bonito e o sol bonito. E vamos se despedir dessa rua aqui, charmosa. Ok? Então vamos dar sequência aí, 7 e 10 da manhã agora, indo pra rodoviária, pegar um coletivo lá, que é baratinho até Paranaguá. E vamos, como se diz, vamos movimentar a roda. O universo é movimento, você é movimento, eu sou movimento e tudo se movimenta. Ok, gente? Volto já já com vocês. Muito bem, seres de luz, eu estou aqui na rodoviária, então, de Morretes, aguardando o ônibus pra Paranaguá. Hoje, como é domingo, né? Perdi o ônibus das 7 horas, agora só 9 e meia. 10 reais pra ir de Morretes até Paranaguá. Ok, gente? Eu quero alertar a vocês, esse domingo, o seguinte. Eu tenho visto canais no YouTube, que se dizem canais da luz, mas quem está por trás desses canais da luz, não tem nada de luz, viu, gente? Então nós temos que tomar cuidado pra separar bem o joio do trigo, porque essa nossa espiritualidade moderna, tem muitos canais aí se dizendo ser da luz, mas a luz verdadeira de Cristo não tem nada a ver com essa modernidade espiritual aí, tá, gente? Então toma muito cuidado e saiba separar o joio do trigo. Se vocês querem saber quem é da luz realmente, de verdade, é muito simples. Pessoas da luz não se metem com política, não se metem com religião, não se metem com futebol, não se metem com nada, tá? Canais verdadeiros da luz são realistas, são pessoas que dão as mãos umas para as outras, né? Onde tem compaixão, onde tem amizade, onde tem amor pelo seu próximo, entendeu, gente? Então cuidado com os canais de luz aí que se dizem da luz, que eu já tenho visto aí todos esses anos que eu dou um giro no YouTube, eu estou vendo muita espiritualidade aí comercial, entendeu? Então é fácil separar o joio do trigo, é fácil separar o bem do mal. Quem é do bem não fica cultivando mal, não fala palavras de mal e não se mete nessas coisas dos homens, compreendendo, gente? Então é isso aí, vamos aguardar o ônibus aí, vamos para mais uma aventura aí do dia do Sandrinho mochilando. E a mochila está aqui, ó. Está aí a mochila, volto já já com vocês mais novidades. Se inscreva aí no canal, hein? Dê o like, aquele blá 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 blá, tá bom? Yeah! Muito bem, então depois de uma hora de viagem, de Morretos até Paranaguá, estamos aqui no terminal rodoviário de Paranaguá. Ok? Vamos dar uma andada aí, vamos conhecer então um pouquinho aqui perto da rodoviária e aos arredores. Ok? Volto já já com mais Paranaguá para vocês. Não se grudem da telinha. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cidadezinha muito gostosa, né? Eu quero aproveitar também para parabenizar o nosso produtor Mirim do Canal Natureza Humana, o Lucas Lourenço, que hoje está de aniversário. Parabéns para você, querido. Muita paz, muita luz. Que Deus te ilumine sempre que você continue com força total aí na produção do seu programa. Ok, queridão? Beijo de luz do Sandrinho. Tchau. 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 filmar pra vocês. E quem sabe vamos entrar aí pra um pouquinho, passar essa ponte pra mostrar pra vocês um pouquinho do outro lado da ilha de Valadares. Volto já já aí com vocês, então. Não desgrude do canal. E aqui também, viu, pessoal? Quem quiser fazer passeios de barco até a ilha de Guaraqueçaba, que é um lugar maravilhoso, eu recomendo conhecer pelo menos uma vez na vida Guaraqueçaba. Vale muito a pena. Então aqui é o Pir pra saída com passeios de barcos aqui. Que é a todo momento, né? Claro, tem seus horários, mas sempre sai aqui barco pra Guaraqueçaba. Lugar maravilhoso, passeio fantástico, eu recomendo vocês. Ok? Muito bem. E aqui então começa o Centro Histórico de Paranaguá. São casinhas centenárias. Ela já começa desde a rodoviária aqui. Temos a ilha Valadares. e é tudo super juntinho, assim, sabe, gente? Quando vocês virem passear só nesse centrinho aqui, vocês já vão ter muita matéria pra fazer muitos lugares pra conhecer e vão gostar, porque é maravilhoso. Vamos seguir aí pra frente, então, pra eu mostrar mais coisas de Paranaguá aí pra vocês. muito bem, eu agora estou aqui de frente do mercado municipal, que é um mercado com uma construção bem antiga, né? E tem várias coisas lá dentro bacana. Gente, aqui é uma pracinha muito legal, com muito espaço. Eu acredito que deva ser um estacionamento até pra... não sei se é permitido colocar trailer aqui, né? Mas só sei que é uma área muito ampla, muito grande mesmo. É muito bacana. Então vamos seguir aí pro passeio desse maravilhoso centro histórico de Paranaguá. Paranaguá Paranaguá Gente, eu amo essa arquitetura antiga, né? Nos remete muito ao passado dessas ruazinhas com seus casarões. É como Minas Gerais, né? Que é farta de casarões antigos. Então eu amo cidadezinhas assim com centro histórico como são essas cidadezinhas nossas do Brasil, né, gente? O Brasil é maravilhoso. Não tem por que viajar pra fora. A gente pode passar uma vida inteira e não conhecer o Brasil, né? E tem tantos lugares lindos. Vocês podem estar indo viajar uma vez por mês, pelo menos, né? Vivendo a vida de vocês, conhecendo lugares. Vai de ônibus, vai do jeito que der. E, gente, cada cantinho que você passa aqui em Paranaguá é uma surpresa. Cada esquininha que você vira é uma paisagem diferente, uma paisagem maravilhosa. Esse calçadão aqui, por exemplo, não dá vontade de você vir até aqui, curtir esse cenário aqui de, vamos dizer, de 100, 200 anos atrás. Não é lindo? Maravilhoso? Viu, gente? Aproveitar também, agradecer muito ao Rafael com a Priscila, né, que me acolheram na casa deles em Morretes, com muito amor, muito carinho. E vou deixar a nossa fotografia deles aí pra vocês, porque eles também são aventureiros. E eles, com uma Kombi, já, olha, viajaram também lugares longe. Então, eu vou colocando as imagens deles aí pra vocês verem onde que esse casal maravilhoso esteve, né? E gratidão aí, minha profunda gratidão por ter aberto a porta dos seus corações e a porta da sua casa pra receber o Sandrinha do Canal Natureza Humana. Ok, gente? Então, vamos dar a corda a pipa, como diz, e vamos seguir aqui pra frente pra vermos o que tem de mais bacana que vamos encontrar aí. E lembrando também que eu estou agora de mochilão pra quem chegou agora no canal, né? Eu fiz uma cicloviagem de um ano, onde eu percorri várias praias do Paraná, várias praias Santa Catarina, desci a Serra do Rio Rastro, voltei Paraná, São Paulo e Minas Gerais. Então, vão lá na minha playlist, cliquem lá, na aba Comunidade também tem minhas entrevistas, onde eu fui entrevistado e onde eu entrevistei também pessoas aí na estrada. Ok, gente? Vamos continuar o passeio aqui com o Sandrinha, então? Então, vai lá, dê seu like e se inscreva. Transcrição e Legendas Pedro Negri Então, aqui atrás de mim tem uma igrejinha muito bonita e a cidade, gente, ela aqui pra cima, ela se estende. Mas eu hoje no vídeo, pra não ficar muito comprido, eu vou mostrar pra vocês mais a orla aqui, tá bom? Porque senão não dá tempo, né? É muito lugar pra se mostrar. Mas eu acho que o principal de Paranaguá é esse centro histórico aqui, né? Onde se concentra todas as coisas aqui da cidade, né? Em questão de turismo. Então, esse pedacinho aqui, mostrando pra vocês, vocês já vão ter uma ideia do que é Paranaguá. E aqui atrás de mim, é onde você vai ali pro centrinho da cidade, tem as praças, né? E tem um monte de coisa bacana aí na cidade de Paranaguá. Paranaguá é uma cidade grande, gente. Boa mesmo. Muito bem. Então, estou na ponte aqui, onde leva pra Ilha de Baladares. E essa ponte é compartilhada. Passa carro, passa moto, passa pedestre. Então, é o único acesso aí pra Ilha de Baladares. Ok, gente? E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Na ilha de Baladares Que é um lugarzinho muito bacana Gente, cresceu demais isso aqui Eu vinha muitos anos atrás E não sabia que estava tão bonito E tão perto aí, né gente? Curitiba Para as pessoas que estão visitando também Curitiba Que são de outros estados E querem descer aqui para Paranaguá Venho até Paranaguá conhecer A ilha Baladares Que é um lugarzinho muito aconchegante Muito gostoso E é lógico, lembrando Você tem um litoral aí Todo perto aí de você De Paranaguá Ok, gente? Vamos então explorar mais um pouquinho aqui E ver como é que está a ilha Muito bem, amiguinhos do canal O canal Natureza Humana Eu não vou rodar toda a ilha Porque a ilha é muito comprida, né? Muito grande Mas já deu para vocês terem uma noção aí Do pedacinho bacana que é essa ilha aqui Dos Baladares Então vamos dirigir agora lá para a rodoviária E está chegando ao final então Mais uma matéria aí do canal Natureza Humana Se inscrevam aí no canal Participem Façam suas doações espontâneas Para ajudar o Sandrinha a continuar nessa luta aí Trazendo conteúdo expressivo para vocês E também, viu, amiguinhos e amiguinhas Não esqueçam de ver o final desse vídeo Porque vai ter as fotografias belíssimas aí Que eu tirei aqui na ilha de Baladares E aqui também, né? Toda essa linda aqui Orla de Paranaguá Ok, gente? Então não deixem de ver O álbum de fotografia no final do vídeo E aqui atrás de mim também, pessoal Tem um centro muito grande aqui Onde tem várias lojinhas aqui dentro Também restaurantes, ó E fica bem aqui no comecinho da ponte Dos Baladares Da ilha dos Baladares aqui É um lugar muito aconchegante Muito gostoso E a rodoviária já está ali bem de frente Para tudo isso Para quem vier de ônibus Muito bem, amiguinhos do canal Natureza Humana Estou em Matinhos Quero agradecer a todos Que participaram aí do vídeo Assistiram até o final E consegui chegar aqui em Matinhos Vou procurar um lugar agora Para pôr a barraca aí E descansar um pouco Que hoje foi Foi corrido Tá bom, gente? Forte abraço para vocês de luz Todos os meus amigos Minha família de luz E amanhã eu volto com outro vídeo aí Para vocês, ok? Fui! E amanhã eu vou conseguir Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.